Hallo zusammen! Herzlich willkommen! Boas vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. O meu nome é Alex Garcia, eu sou professor especialista no ensino de alemão para falantes do português. Hoje nós começamos com o nosso guia definitivo de pronúncia do alemão e esta é a aula introdutória, tá? Que é a base para tudo, tudo que a gente for aprender mais para frente, tá bom? Então, antes que a gente comece, eu já peço que você deixe a sua curtida e também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder na dica de nada do que eu posto, hein? Então vamos lá, gente! Aula 1, introdução à pronúncia alemã. Vamos... Hoje também eu quero desmistificar um monte de coisas aí com você, tá bom? Vamos começar aí pelo fato de o idioma alemão ter uma escrita fonética. O que que isso significa, Alex? Isso significa que a escrita, ela vai refletir a fala. Então, a gente vai falar e escrever da mesma maneira, tá? Bom, por que que isso é bom pra gente? Porque mesmo que você não conheça uma palavra, só de você bater o olho na palavra você vai saber pronunciar. Isso ajuda demais o estudante, tá? Existem sim alguns sons que são diferentes, mas a gente aprende esses sons e a gente atribui esses sons a uma determinada ortografia, a uma determinada escrita. Uma vez atribuídos, esses sons sempre vão ser iguais em todas as palavras. Então, olha só, como eu falei pra vocês, tem a escrita fonética, ou seja, cada letra ou conjunto de letras vai representar apenas um fonema, que é um som. Isso é fácil demais no alemão e no português é super complicado. Olha só, vamos pegar a letra X. No português, ela representa quatro fonemas diferentes. O fonema KS, SS, CH e Z. Como assim? Veja as seguintes palavras. Eu tenho anexo, o X parece um KS, né? Máximo, que o X está como SS. Lixo, em que o X aparece como CH. E exame, em que o X aparece com som de Z, tá? No alemão a letra X vai representar apenas um fonema, que é o KS. Então, olha só, aqui eu tenho a palavra eixo, que em alemão eu falo axis. Perceba que todas as palavras em que o X aparece sempre vai ter o KS de Alex. É só você lembrar do Alex, tá? Aqui eu tenho a palavra prefixo, que em alemão a gente fala prefix. Eu tenho aqui a palavra complexo, né? Que em alemão a gente fala complex, tá? E assim por diante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a divisão dos fonemas do alemão. A gente divide em consoantes e em vogais. Só que as vogais do alemão, elas vão ter uma coisa um pouquinho diferente do que nós conhecemos no português. Por quê? Nós temos vogais longas, vogais curtas, vogais com trema e de tongos, tá? No português a gente não faz essa diferenciação entre vogais longas e curtas. No alemão, o sentido de uma palavra pode mudar completamente dependendo da forma como você pronuncia vogal, tá? E nós não temos mais o trema no português, né? A gente teve até a última reforma ortográfica, mas a gente vai ver que no alemão o trema serve para mudar o som ali da vogal em questão, tá bom? Vamos falar um pouquinho das consoantes, porque depois eu vou trazer para vocês também uma aula sobre cada uma dessas questões aqui, tá bom? As consoantes no alemão, como eu falei para vocês, são as mesmas que a gente tem no português. A gente tem uma consoante a mais, que é o set, que parece um beta, muita gente confunde com aquela letra grega beta, e a gente vai ver isso também em uma aula específica, tá bom? Então, vamos começar aqui, gente, falando das palavras compostas, tá? De composita. No alemão, a gente consegue emendar diversas palavras e formar novos vocábulos a partir justamente dessa junção. Então, enquanto no português a gente não consegue unir palavras, no alemão você consegue unir aquele monte de palavras para você ter uma palavra só com um sentido mais abrangente ou então um sentido mais específico, tá bom? Então, por exemplo, se eu pego a palavra Haus, que significa casa, e eu pego a palavra Tür, que significa porta, eu tenho Haus Tür, que é a porta da casa, tá? E vamos falar aqui sobre alguns mitos também do idioma alemão, tá? O primeiro mito é de que todas as palavras do alemão são enormes. Gente, esse mito cai por terra quando a gente descobre que a esmagadora maioria das palavras do alemão são pequenas, é isso mesmo, tá? Na verdade, essas palavras super grandes são essas palavras compostas sobre as quais eu estava falando agora há pouco, tá? E as palavras compostas a gente não lê de uma vez só, a gente não pronuncia de uma vez só, a gente pronuncia como se cada parte da palavra ali, daquela composição fosse uma palavra. Então, você bate o olho e quando você se acostuma, você sabe que ali são várias palavras e você vai fazendo pausa na hora de ler, tá bom? Outra coisa, quando a gente tem aquelas palavras muito grandes, só que compostas por três ou mais palavras, a gente quase sempre vai abreviar no alemão, não somente na fala, como também na escrita. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas palavras interessantes para vocês, percebam que aqui eu tenho Last, Kraft, Wagen, tá? E eu coloquei aqui colorido para vocês verem que cada uma dessas partes é uma palavra por si só e a gente vai pronunciar de maneira separada, a gente fala Last, Kraft e Wagen, tá? E o que que isso significa? Veja, a palavra Last significa carga e a palavra Kraft significa força, Wagen é um carro e tudo isso, gente, significa caminhão, que é um carro que tem força para carregar carga, tá? E a gente vai transformar isso em uma abreviatura, LKV, tá? O W no alemão a gente chama de V, então no dia a dia ninguém vai falar Last, Kraft, Wagen, nem mesmo escrever, a gente vai simplesmente escrever e falar LKV, tá bom? E uma coisa também que nos facilita muito a compreensão do alemão é o fato de que as palavras fazem muito sentido, pense bem, caminhão, você olha assim para uma pessoa que não fala português, para ela tentar descobrir o que que essa palavra significa é difícil, agora para uma pessoa que sabe um básico de alemão, se ela faz a junção de cada uma dessas palavras, ela consegue entender pelo sentido, então um carro que tem força para carregar carga, um caminhão. Outra coisa, olha outra palavra aqui também interessante que é a palavra Betriebswirtschaftslehre, tá? Uma coisa que para quem teve o olho bem atento percebeu que entre as palavras coloridas eu tenho uma letrinha S, mas vamos primeiro descobrir o que que é Betriebswirtschaftslehre, tá? A palavra Betriebswirtschaftslehre significa empresa e a palavra Betriebswirtschaftslehre é o ensino, então o ensino de economia voltado para empresas, nada mais é do que a administração de empresas, pois é. E ninguém vai falar Betriebswirtschaftslehre, todo mundo fala BVL e todo mundo escreve BVL e todo mundo sabe que isso significa administração de empresas, tá bom? Então, esses S que vocês estão vendo aqui entre as palavras, eles são chamados de Funzeichen, tá? Que são caracteres de união e eles podem ser uma letra S, pode ser uma letra N e às vezes pode ser até um ER ou até mesmo um E de escola, tá? E elas vão atuar como uma colinha entre as palavras, é como se eu precisasse de uma cola para poder juntar o Betriebswirtschaftslehre, eu coloco esse S aqui, tá? E elas não servem apenas como cola, mas sim auxiliam na pronúncia. Se eu fosse, imagina que eu tirasse aqui, ó, esses S's para falar Betriebswirtschaftslehre, é mais difícil do que falar Betriebswirtschaftslehre. Dá uma certa facilidade aí na hora de falar, tá? E o que que acontece? Alex, como que eu vou saber qual Funzeichen utilizar em cada palavra? Veja, não existe uma regra fixa para isso, tá? Muito é do sentimento, tá certo? Então, não tem muito erro e acerto nessa questão. A maioria das palavras compostas já foram criadas, então você aprende as palavras e você já vai aprender com os Funzeichen. Funzeichen. Agora, se você quiser criar a sua própria palavra, você também pode. Aí você não tem regra para inserir esses Funzeichen. Então, é o tipo de coisa que você não precisa se preocupar, tá bom? Gente, essas palavras grandonas aqui, olha, que eu falei que são compostas por mais de três vocábulos, elas são muito raras e elas não vão aparecer na fala do dia a dia, tá? Então, assim, pode ficar completamente despreocupado. Se você vir uma palavra composta muito grande, assim, grande demais, provavelmente ela vai ter mais de três vocábulos e vai ter que ser uma coisa muito específica. Algo do tipo, não sei, hospital especializado em tal coisa, para tal coisa, não sei o que, sabe? E eles juntam de uma forma só, mas isso é muito raro, muito raro mesmo, tá bom? Outro mito que a gente tem em relação ao idioma alemão é que as palavras alemãs são cheias de consoantes, tá? Gente, isso é uma verdade e isso também é falso. Por quê? As palavras, de fato, parecem ter muitas consoantes, mas isso tem a ver com o fato de as palavras serem escritas na forma de composição. Então, às vezes, você vê várias consoantes juntas ali, mas determinada consoante pertence a uma parte da composição e outra parte das consoantes pertencem a outra composição. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos começar pelo mais simples, que são os fonemas compostos, tá? Olha só, aqui eu tenho o fonema SCH, são três consoantes, mas ele tem um som apenas, que é o som chiado aqui de CH. Por exemplo, na palavra SCHULA, que significa escola, tá? É muita consoante? É, mas é um som apenas, é o som de SCH, tá? Então, SCHULA, ok? Depois eu tenho aqui, olha, neste caso eu tenho duas consoantes e eu tenho um E de escola aqui. Isso é um fonema composto também, mas essas três letras aqui, olha, no fim das contas, a gente pronuncia como se fosse um A seguido de um N. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo FAIAN, né? Que é o verbo festejar. Eu falo FAI e depois eu falo AN, tá bom? Então, é muito fácil. Então, parece que é muita consoante, mas no fim das contas, na hora de pronunciar, é super fácil, tá bom? A gente também vai ter consoantes dobradas. Como assim? É quando eu tenho uma mesma consoante duas vezes e elas servem apenas para fazer com que a vogal que a antecede seja pronunciada de maneira curta, ou seja, é um indicador de pronúncia. Então, o alemão não só tem a escrita fonética, como pela própria escrita, pela própria ortografia, ele consegue mostrar pra você como você deve pronunciar a palavra corretamente. Isso não acontece no português, tá? Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho a palavra água, que em alemão eu digo VASSA. Perceba que eu escrevi com duas letras S. Então, quando eu tenho duas consoantes, a vogal que as antecede vai ser curta. Então, eu falo bem rapidinho, eu falo VASSA. Aqui eu tenho a palavra onda, que em alemão é VELE. Por que você escreveu com duas letras L, Alex? Porque se eu tivesse escrito apenas com um L, essa vogal aqui seria longa e eu iria falar VELE, mas não é VELE. A pronúncia certa é VELE. E quem vai me dizer isso é justamente o fato de eu ter aqui duas consoantes, tá? Aqui eu tenho o I curto na palavra por favor. BITTER. Eu falo bem rápido, olha. BITTER. Eu não falo BITTER. Eu falo BITTER. O que eu tenho dois T's aqui. E olha só que interessante. Aqui eu tenho a palavra OFEN. OFEN quer dizer aberto, tá? Agora, se eu tirasse uma letra F, quer dizer, eu não tenho mais duas consoantes depois da vogal. Logo, essa vogal não seria curta. Ela seria longa, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá, gente? E a palavra OFEN é diferente da palavra OFEN. OFEN quer dizer aberto. E OFEN quer dizer forno, tá? Onde a gente assa as coisas. Então, perceba que só pela pronúncia a palavra pode modificar completamente o sentido. E as consoantes vão nos mostrar justamente como que a gente deve pronunciar. Aqui eu tenho a palavra BITTER, que é um U, né? Letra U curta. Por quê? Dois T's. Se fosse um T só, seria BITTER. Mas não é. É BITTER, ok? Que significa manteiga. Pessoal, outro fato que eu tinha comentado com vocês é sobre o fato de as palavras compostas, elas terem várias partes. E cada uma dessas partes, elas são pronunciadas de maneira independente. Então, é como se fossem várias palavras dentro de uma só. Então, você vai fazer uma pausa. Só que para a pessoa que não está acostumada com o idioma alemão, para o olho não treinado, o que a pessoa vai pensar? Meu Deus! Como que eu pronuncio esse tanto de letra junto aqui? O que eu vou fazer, tá? Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de olho não treinado. Aqui eu tenho aquela palavra que a gente aprendeu, que significa caminhão. Last Kraftwagen. Na verdade, o que que acontece? A pessoa que olha para isso aqui, olha, não está coloridinho, igual o Alex tinha feito para vocês. A pessoa vai ver um S seguido de um T seguido de um K seguido de um R. Tá? Como que eu pronuncio isso? S-T-K-E. Não tem como, gente. Não tem como. E um F-T-W. Como que eu pronuncio isso? Também não tem como. É por isso que o pessoal acha que alemão é... O pessoal não fala que alemão parece dessa maneira, que é desse jeito? Não é, gente. Tá? Agora, o olho treinado que vocês vão aprender, né, com o Alex, já vai ver de outra maneira. Olha aqui, olha. Como pronunciar isso daqui, né? A pessoa fica louca, ela acha que é impossível. Agora, para um olho treinado, depois que a gente começa a entender os pulos do gato, do idioma alemão, você já vai bater o olho nessa palavra e você vai ver o quê? Last, Kraft e Wagen. E vai pensar a pronúncia simples. Tá? E é isso que eu quero ensinar aqui para vocês. Outro. Aqui, olha. Betriebswirtschaftslehre. Eu, Alex, já bato o olho ali e eu já sei pronunciar, porque eu vejo as palavras separadinhas. Mas imagina para um olho não treinado. Ele vai falar assim, olha, como que eu pronuncio isso daqui? Isso daqui? Isso. Isso. Qual que é a pronúncia desse tanto de consoante junto ali? Né? Então, a gente precisa entender o idioma antes de fazer julgamento. Por quê? O olho treinado, ele vai bater em Betriebswirtschaftslehre. E ele vai entender que eu tenho Betriebs, que eu tenho Wirtschaft. Aqui eu coloquei um S a mais. E eu tenho Lera. E entre elas eu tenho essa colinha, que vai, inclusive, ser ali uma ajuda visual para que a gente consiga cortar as palavras. Quando eu vejo esses S aqui, eu já sei que muito provavelmente aquilo é um Fugenseichen. E isso está cortando as palavras, dividindo os vocábulos. Tá bom? Então, gente, é muito mais simples do que parece. A pronúncia do alemão não tem mistério. E nas próximas aulas, eu acho que isso vai ficar ainda mais claro. Tá certo? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa aula inicial. Lembre-se de curtir. Comenta aqui embaixo para eu saber o que você está achando aqui das novas aulas do canal. E também se inscreva ativando o sininho para não perder mais nenhuma aula, hein? Lembrando que a gente também tem aulas ao vivo. Então, o conteúdo está imperdível e a cada dia eu venho gravando novos e novos vídeos imperdíveis aí para você. Se você quer estudar de maneira mais completa e ter aí um acompanhamento de professores, eu sugiro que você dê uma olhada no Clube de Alemão, que é a nossa plataforma e maior escola de alemão do Brasil. É isso mesmo. Eu coloquei uns links aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá. E quanto a você, eu te vejo na próxima aula. Até lá. Bis dann.